Porque não é que de repente eles revelam à nação tudo o que faltava revelar. Bernardino e Tiago exaltaram-se, ainda mais ontem à noite, e apesar da roupa já estar devidamente engomada, voltaram a pô-la no tanque. Ora veja. Esta é a voz. Hoje é um filme. Hoje quero saber como decidiam se tivessem que fazer escolhas. Quem quer ser o primeiro a vir ao centro fazer uma escolha difícil? Eu vou, pá. Venha lá, Bernardina. Tenho para si uma boa escolha. Bernardina. Diga a voz. Entre Tiago, Daniel e Luís, a quem é que dava a vitória deste desafio? Quem é que expulsava do desafio? E com quem é que passava uma semana no quarto secreto? Ai, chamei. Olha, dava a vitória a Daniel. Pronto, porque já tiveste a conversa com a Liliana, se não for eu a ganhar, gostava que fosse um deles. O Tiago expulsava. E o Luís passava uma noite comigo uma semana no quarto secreto. E porquê é que expulsava o Tiago? Porque não queria que ele para o quarto secreto. Era um remer. E não lhe dava a vitória? Não. Liliana, Daniel ou Bernardina? Passava uma semana no quarto secreto com o Daniel, ensinava-lhe umas coisinhas. Expulsava a Liliana e dava a vitória a Bernardina. Este ano, senhor filho. Porquê é que expulsava a Liliana? É uma pessoa que tu... que sinto que me enganou. Desiludiu-me. A sua escolha pode ser entre a Liliana, a Bernardina e o Daniel. A tal vitória claramente daria a Bernardina, porque eu estou a lutar aqui pelo bem comum. Não estou a ver mais nada à frente, a não ser isso. Não estou aqui a pensar em raiva ou em ódio. Dormi para o quarto secreto. Com todo o respeito que eu tenho por ti, levaria-te a ti, porque estou-te a gostar de conhecer. Quem é o tati? O Daniel. Ah. A Liliana. Pá, expulsava a tatia da Liliana. Mas desculpe. Bernardina, quero comentar-se a escolha do Tiago e explicar ou compará-la com a escolha que a própria Bernardina fez, que era inversa. Eu ouvi que era a mim que me escolhia como vencedora. E depois só ouvi a parte do... Como é óbvio, o resto não consegui perceber. Dava-te o prémio a ti, porque sabia que seria benéfico para ti e para a pessoa, neste caso o nosso filho, porque não estou aqui a pensar em ódios, nem em raivas, que eu acho que é o que tu estás a fazer e não estás a ser sincera quando vieste ser que não davas o prémio a mim. E só isso, só estou a comentar isso. A meu ver, a meus olhos, é mentira. Ele já cá esteve na luta pelo poder, disse-me que vinha pelo nosso filho. Saiu da luta pelo poder, foi na vida dele, com o dinheiro que ganhou aqui à semana, porque nós estamos aqui, estamos a ganhar a semana, o filho não vê-lo desse dinheiro, ele agora diz que está aqui com o mesmo objetivo, duvido, daí não queria que ele... Não queria, não. E entre a escolha, não é porque eu tinha uma escolha a fazer, acabei por escolher o Daniel, porque seria mais bem investido, se calhar, aqui da parte deles, do que ir ali à frente. Do que no teu próprio filho. E de dizer... Hã? Não percebi. Já se interromperas? O negócio deles é mais importante que o teu filho. É que é assim, se fosse a primeira vez que eu estivesse a passar por isto, mas não é, daí ter dito que lhe dava a eles. Agora, entre mim e o Daniel, claro que é óbvio que eu quero levá-lo eu, porque aí sim, realmente é para o que você está a dizer. É para o nosso filho. Agora, tu o levaste, se for como de outra vez, não, não é para o nosso filho. É que a questão, então, é essa. Se eu levar, não é para ele. Fazer o que fizeste... Deixa esse ódio e essa raiva de lado. Não é ódio nem raiva. E concentra-te no que tens a concentrar. Não, sim, tenho ódio e raiva de ti, por me andares a jurar durante nove meses que este é o melhor pai do mundo, que não ires ser como o teu pai e ainda consegues ser pior. Tu também sempre juraste que não me bateste e bateste-me. Sim, e queres que eu te diga porquê? Pois é. Então cala-te. Então eu vou dizer porquê. Um centavo. Eu vou dizer porquê. Dei-te um estoladão. Não foi um estoladão. Eu ia ter dado muito mais, sabem porquê? Eu vou-vos contar. É melhor ficaram por vocês. Já estás a ficar assim? Conta. Conta. Estava eu a sair de casa? Vai lá contar tudo. Só fica mal. Para ir trabalhar sim, porque eu era a única que trabalhava. Ah, eras a única que trabalhava. Mentira. Supostamente ia sair para trabalhar a tarde toda. O meu namorado ia a espinho dar uma queca. Vinha para casa. Eu chegava à casa. Se fosse preciso, dava uma queca com ele. E era assim. Ia passar assim o meu dia. Estou a perceber. E agora podes vir dizer o que vinhas a dizer. Pois bem. Do outro. Fizeste igual. Fizeste igual. Então eu explico a história. Sabe eu separada do Tiago? E visto que eu estou separada, tenho direito de falar com quem eu quiser. Como ele tem direito de comer uma, comer duas e ir para a praia dar uma queca e ir para o algarro, estourar o dinheiro e ganho na luta pelo poder, em hotéis e a comer gajas na noite. E eu, estando separada há três meses, ele também tinha direito. Entretanto, o Tiago decide puxar os ouvidos dele quando andava com outra pessoa a aparecer em minha casa. Estavas deitada com um gajo quando eu lá apareci e tu disseste a toda a gente que era mentira. Espera, não. Eu já confessei aqui. Atenção. Então confessa. Sim, o rapaz estava dormindo em minha casa, no chão do meu quarto. Sim. Mas isso que fala é o problema. Mas pronto. A Juliana também não foi dormir a tua casa? Foi. Ups, desculpa, não querias que tu faça isso? Foi dormir a minha casa, mas eu já não estava contigo. Eu não estava contigo. Então, mas eu também não estava com o rapaz e, no entanto, o rapaz dormiu no chão. Éramos amigos. Dizeste que me deste, deste-lhe o primeiro beijo e se envolveram. Tu próprio me dizeste isso. Isso foi muito depois, foi depois dos meus anos. Não tem tempo. Isso foi muito depois, foi depois dos meus anos, filho. Porque este homem que está aqui, toda a vida foi um porco comigo. e nunca me respeitou. Eu, assim que vim do hospital, ele chamava-me de gorda. Chamava-me de popota. E eu levantava-me da cama. Não estejas a fazer isso. Estás a ser má. Estás a ser má. Eu levantava-me da cama. Eu respeitava. Eu levantava-me da cama. Eu fui o teu melhor amigo. Eu ia-me a caminhar e eu fazia assim. Você era carinhoso. É meu Deus. Era carinhoso. Olha lá, mas que é carinhoso o quê? Sabes disso? Estavas a fazer esse papel. Estavas à espera que eu fizesse isso. Era carinhoso o quê? Eu não estava à espera que eu dissesse, mas eu agora disse. Mas quem se quiseres volta aqui, não sabes mais o que faz. Agora fala para mim, eu sei o que faz. Acalme-se, Bernadina. Acalme-se, Bernadina. Queres eu, palheiro? Quer, quero. Não quero nada. Não quero nada. Vieste aqui para o Luta. Não está, mas à espera que eu dissesse isso. Hoje disse toda a verdade. Hoje disse toda a verdade. Mas eu disse toda a verdade. Estou-te a dizer. É que dois tens para os estados. Não fizeste isso. Fizeste mais. Fizeste mais. Fizeste mais. Mas tu acha que eu tenho algum problema? Vivi, chega, Vivi. Tu acha que eu tenho algum problema? O meu maior problema é que tu seres o pai do meu filho. Aquela criança e não sei que tu tem culpa da merda que tu és. Da merda que tu és também. Ah, sim. Sim, porque eu vou-te defender até à morte. Isso é a verdade. E hoje disse a verdade. Olha, tu defendes-me até à morte. Hoje me escarei. Hoje defendes-me até à morte. Hoje me escarei. E aí a história do luta por poder e do dinheirinho. Sabes quanto é que chegaste a mandar? Mandaste aos 30, aos 20 euros. Que o resto andavas a gastar. Agora sabes que é verdade e estás a chorar. Porquê? Agora sei que é verdade. Você ia estar a chorar. Sabes que o fizeste. Eu não vou fazer nada. Tiago é o cabra. Tiago é o cabra. Tiago é o cabra. Mas achas que eu sou a cabra por ter falado com o homem quando não estava contigo? Não fizeste só isso. Pode-te ficar a dar três ou quatro sol a dois. Não foi três ou quatro sol a dois que tu fizeste. Fizeste mais. Então deixa-me olhar o que é que eu te fiz mais. Fechei-te no quarto para tentarmos conversar para resolver os problemas. Porque senão o que tu ias fazer é pegá-vos numa linha, vinhas para Lisboa, estavas com duas ou três gays essa semana e depois lembra-vos-te através da Bibi porque estavas cheio de estom no bolso, não é? E na casa da Bibi não pagas luz, não pagas água, não pagas gás, comes de graça, fumas de graça. Tu também fostes para a minha casa fazer isso até fostes para as minhas férias de Turbina Palme para não gastares por cento. Porque o teu pai é assim que isto. Então foste por 15 a este dia, baratinho. Tiago, eu fui para a tua casa para largar a minha família toda. Não, vós, isto está aqui há muito tempo encalado. Olha, olha o papel do meu caminho. Isto está aqui há muito tempo encalado. Eu saí, olha, saí. Esta mulher, eu é que sou o que é que esta mulher, é o que é que eu passei. Olha, saí, raste de f***, seu vizinho. Eu é que sou o que é que eu passei. Saí isto de luta, que saí isto de luta. Desculpas-me de ser isto. O Tiago é sempre o otário e o c******, não é assim. Está aí, como a tua família. Eu só tenho que perder a tua família. Tenha que ser isso. Ser a família para a terra do meu filho. Não faças falar mais, por favor. Fala, c******, fala. Eu não vou falar mais. Falar o quê, meu? Não faças falar mais. Tu tens isto para falar, mas eu tenho isto tudo. Já estava aqui há muito tempo encalado. Eu era o cad***, eu era o alvário, eu era o tristal. Achas, achas, achas. Não fazia isso para quê? Daniel, traga o Tiago ao balheiro, por favor. Meu freio, caralho. Esta mulher é um monstro, p***. Sempre foste um monstro. Esta mulher sempre foi um monstro. Acalma-te, acalma-te. Esta mulher sempre foi acima. Tu achas que esta m**** que vai escutar a p*** da vida, como tuás. Tu vens desta m****, c******. Estás sempre à espera com o real a dizer o nome. Estando aqui a fazer o Tiago do Otário e o Tiago é c****, o Tiago é c****, mas não sabem o que ela é. Eu é que sei. Eu é que sei. Desses que eu já não sabia que ele estava a guardar isto até à última, para se fazer de coitadinha agora, que ele vai gastar com as p***s, meu. Andava com uma cota de 47 anos, acho logo o dinheiro para não trabalhar. Era o que eu fazia. Para, não faça assim. E ligava-se a que me amava quando estava com uma cota de 47 anos. Por dinheiro, meu. Por dinheiro. Eu já tinha isto há muito tempo entalado na garganta para dizer, mas estava com medo. Mas que é isto, meu? Calma. Calma. Eu ia falar normalmente forte, mas eu já tinha isto há muito tempo entalado. Vivi. Calma, por favor. Houve uma coisa que eu vou dizer. Respira fundo. Tu estás aqui connosco. Olha a tua mãe a ver isto. Como é que ela está? Pensa na tua mãe. Pensa no Kevin. Respira fundo. Para com isso, em sério. Calma. Eu já sabia que ele ia estourar com isso esta semana. Ou se não fosse esta, se chegássemos os dois a filha, ele ia estourar com essa. Porque ele é um invejoso. Isto é. Ele quer o dinheiro para ele. Mas não é para dar ao filho. Eu fui muita c****. Fui. Fui muita má pessoa. Fui. Fui muita má pessoa. Fui muita c****. Fui. Só que aquela senhora que ali está, vocês não a conhecem. Só eu é que conheço, mano. Se ele quisesse realmente dar ao filho, em vez de se ter juntado a uma mulher de 47 anos para lhe chular o dinheiro, porque era ela que estava a mandar a pensão de alimentos ao meu filho, tinha ido trabalhar. Está a perceber? Mas trabalhar está quieto. Mas lá fora não me dizeste. Anda aqui todos os dias a dizer que sou um c**** e não preste e anda a gastar dinheiro em p****. Agora eu disse a verdade toda. Ponto final, ponto parágrafo. Eu já tinha noção na minha cabeça que isto ia ter que acontecer ou nesta semana ou na outra. Porque o Tiago já admitiu que está a jogar e ele para o bar aquilo faz o que for preciso. Pimpinha. Olha, eu acho uma vergonha isto que se passou, este tipo de linguagem utilizada. Eles têm roupa suja para lavar, saem do programa, falam cá fora, resolvem cá fora. Não se podem esquecer que estão em direto para Portugal inteiro e que Portugal inteiro está a ver. Flávio, é o desespero já de quem quer muito ganhar e usam os triunfos todos. Só tenho uma coisa a dizer. Tenho muita pena destes pais e destas mães que têm que assistir este tipo de coisas em televisão. Mas é importante vermos e, olha, eu espero várias coisas. Muita gente em Portugal tem lutado contra a violência doméstica. E isto mostra que a violência doméstica não é sempre só dos homens para as mulheres. A violência doméstica é um crime público. Portanto, eu espero que as autoridades, quando a Bernarda é nascida do programa, não se esqueçam do que se passou e, portanto, tomam as medidas corretas. Porque se todos lutamos contra a violência doméstica, que é uma vergonha em Portugal, de homens contra mulheres, é preciso também ver quando é de mulheres, devemos agir exatamente da mesma maneira. E, portanto, espero que as autoridades tenham as medidas certas. Segundo, espero que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens esteja atenta também a estas imagens. Porque é evidente que uma mulher que só se lembra do filho quando é para pedir dinheiro e que tem esta agressividade toda não é competente como mãe. E, portanto, é evidente que a Bernarda não vai poder ficar com o filho quando sair daqui. E, como temos ótimas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, espero que estejam atentas para tomar uma atitude relativamente a isto. E um aspecto muito importante. Só tenho uma preocupação neste momento, porque acredito que quer a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens vai tomar esta medida, quer também as autoridades relativamente à questão do crime de violência doméstica que todos aqui vimos e que ela própria foi confessando. Ponto. E vimos. Só uma coisa que me preocupa é quantos pontos vai ter a Bernardina para quando acabar este programa. É porque só as pessoas iguais a ela é que vão defendê-la. Porque quem não for igual à Bernardina não vai ter coragem de a defender e crer que ela ganhe. Portanto, a única preocupação é que por quantos pontos ela vai ter. Porque se ela tiver muito... Por pontos refere-se a... Votes para ser salva. Para ser salva. Porque só uma pessoa igual à Bernardina é que vai ter coragem de defender com tudo o que nós aqui vimos. Eu tinha que concluir. Vou ser muito breve, porque não temos muito tempo. Queria só dizer que não acho que seja uma solução tirar o filho à Bernardina, nem que a Bernardina seja uma má mãe. Acho, sim, que a Proteção de Menores deve dar apoio a este tipo de mulheres, que precisam de apoio psicológico e outro tipo de apoio para conseguirem dar a melhor educação. e tratarem da melhor maneira dos filhos. Muito bem. Não possas falar mais. Tu tens isso para falar-me e eu tenho isso tudo. Já estava aqui há muito tempo intolado. Tu tens. Eu era o cabelo, eu era o pai, eu era o pai, eu era o filho. Achas, achas, achas. Não fazia isso para quem? Daniel, traga o Tiago ao palhaço, por favor. Esta mulher é um monstro, cara. Sempre foste um monstro. Esta mulher sempre foi um monstro. Acalma-se. Esta mulher sempre foi acima. Não, mas tu achas que esta m**** que me vais tentar a p**** da vida como tu achas. Estou vendo esta m****, caralho. Estás sempre à espera que eu ia o relato de seu nome. Tendo aqui a fazer o Tiago do Otário, o Tiago é c****, o Tiago é c****, mas não sabem o que ela é. Eu é que sei. Eu é que sei. Pensas que eu já não sabia que eu estava a guardar isto até à última, para se fazer de coitadinha agora, tudo mais uma semana. Que eu lembro, que eu vá gastar com as p****s, meu. Andava com uma cota de quarenta e sete anos, achou logo o dinheiro para não trabalhar. Era o que eu fazia. Para, não faça assim. E ligava-se a que me amava quando andava com uma cota de quarenta e sete anos. Por dinheiro, meu. Por dinheiro. Eu tinha isto há muito tempo entalado na garganta para dizer. Mas estava com medo. Mas o que é isto, meu? Calma. Calma. Falar normalmente forte, mas eu já tinha isto há muito tempo entalado. Vivi. Calma, por favor. Houve uma coisa que eu vou dizer. Respira fundo. Tu estás aqui conosco. Olha a tua mãe ver isto. Como é que ela está? Pensa na tua mãe, pensa no Kevin. Respira fundo. Para com isso. Eu já sabia que ele ia estourar com isso esta semana. Ou se não fosse esta, se chegássemos os dois a finalizar ele ia estourar com essa. Porque ele é um invejoso. Percebe? Ele quer o dinheiro para ele. Mas não é para dar ao filho. Eu fui muita c****. Fui. Foi muita má pessoa. Fui. Fui muita má pessoa. Fui muita c****. Fui. Só que aquela senhora, aquela itá, vocês não a conhecem. Só eu é que conheço, mano. Se ele quisesse realmente dar ao filho, em vez de se ter juntado a uma mulher de quarenta e sete anos, paluxou-lá o dinheiro. Porque era ela que estava a mandar a pensão da... Agora disse. Mas quem se quiseres, volta aqui neles da mesma as faixas. Agora fala para mim, eles da mesma as faixas. Vam. 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 Acalme-se, Bernadina. Acalme-se, Bernadina. Acalme-se, calma, Bernadina. Acalme-se, calma, calma. Queres ir ao palheiro? Quer, quer. Não quero nada. Não quero nada. Vieste aqui para o Luta. Está-mas à espera que eu disseste isso. Hoje disse toda a verdade. Hoje disse toda a verdade. Mas eu acho que toda a verdade eu estou te a dizer. Dei, dois, três pares de estados. Não fizeste isso. Fizeste mais. Não fizeste mais. Fizeste mais. Fizeste mais. Mas tu acha que eu tenho algum problema? Vivi, chega, Vivi. Não acha que eu tenho algum problema? O meu maior problema é que tu seres o pai do meu filho. Aquela criança inocente tem culpa da merda que tu és. Da merda que tu és também. Ah, sim. Sim, porque eu vou te defender até à morte. Isso é a verdade. E hoje disse a verdade. Olha, tu defendes toda a morte. Hoje te mexcarei. Hoje te mexcarei. E aí a história do Luta por Poder e do Dinheirinho? Sabes quanto é que chegaste a mandar? Mandaste aos 30, aos 20 euros. Com o resto andavas a gastar. Agora sabes que é verdade e estás a chorar. Porquê? Agora sei que é verdade. Você está a chorar. Sabes que o fizeste. Eu não vou fazer nada. Tiago é o cabra. Tiago é o cabra. Tiago é o cabra. Mas achas que eu sou a cabra por ter falado com um homem quando não estava contigo? Não fizeste só isso. Pode ficar dá três ou quatro celulares? Não foi três ou quatro celulares que tu fizeste. Fizeste mais. Ah, então deixa-me adivinhar o que é que eu te fiz mais. Fechei-te no quarto para tentarmos conversar para resolvermos os problemas. Porque senão o que tu ias fazer é pegar-vos numa linha, vinhas para Lisboa, estavas com duas ou três gays essa semana e depois lembravamos-te através da Vivi porque estavas cheio de estour no bolso, não é? E na casa da Vivi não pagas luz, não pagas água, não pagas gás, comes de graça, fumas de graça. Tu também fostes para a minha casa fazer isso, até fostes para as minhas férias da Turbina Palma para não gastares de um cento. Porque o teu pai é assim que isto. Então, vós, porque isto é este lugar antigo. E eu? Eu vou estar de casa para largar a minha família toda. E eu saí luta? Não, vós, isto aqui é há muito tempo encalado. Olha, olha o papel do outro também. Isto está aqui há muito tempo encalado. E eu saí, olha, saíis. Esta mulher, eu é que sou o que é que esta mulher, é o que é que eu passei. Olha, saí, raste de f***, eu é que sou o que é que eu passei. Saí isto de luta, saí isto de luta. Desculpa, mas tem que ser isto. E eu? O Tiago é sempre o otário e o c***, não é assim. Pai, mas a tua família, eu só tenho que perder na tua família. Tenha que ser isso, tenha que ser isso. Eu não vou falar mais, por favor. Fala, c***, fala. Eu não vou falar mais. Falar o que é, meu? Eu vou dizer porquê, eu dei-te um estoladão. Não foi estoladão, não foi dois. Três, quatro, devia ter dado muito mais, sabem porquê? Eu vou-vos contar. É melhor ficaram por vocês. Já estás a ficar assim? Conta, conta. Estava eu a sair de casa? Vai lá contar tudo, só fica mal. Para ir trabalhar sim, porque eu era a única que trabalhava. Ah, eras a única que trabalhava, mentira. Supostamente ia sair para trabalhar a tarde toda, o meu namorado ia a espinho dar uma queca, vinha para casa, eu chegava à casa, se fosse preciso, dava uma queca com ele. E era assim, ia passar assim o meu dia. Estou a perceber? E agora podes vir dizer o que vinhas a dizer. Pois bem, te fizeste igual. Então eu explico a história. Sabe, eu separada do Tiago. E visto que eu estou separada, tenho direito de falar com quem eu quiser, né? Como ele tem direito de comer uma, comer duas, ir para a praia, dar uma queca e ir para o Algarve, estourar o dinheiro que ganhou na luta pelo poder, em hotéis e a comer gajas na noite. E eu, estando separada, há três meses ele também tinha direito. Entretanto, o Tiago decide, puxar os ouvidos dele, quando andava com outra pessoa a aparecer em minha casa. Estavas deitada com um gajo, quando eu lá apareci e tu disseste a toda a gente que era mentira. Espera, não, eu já confessei aqui, atenção. Então confessa-se. Sim, o rapaz estava a dormir em minha casa, no chão do meu quarto. Sim. Mas e se qual é o problema? Sai ali. Mas pronto. A Juliana também não foi dormir a tua casa? Foi. Ups, desculpa, não querias que tu passem isto? Foi dormir a minha casa, mas eu já não estava contigo. Eu não estava contigo. Então, mas eu também não estava com o rapaz, e no entanto, o rapaz dormiu no chão. Éramos amigos. Dizeste-me, deste-lhe o primeiro beijo e se envolveram. Tu próprio me dizeste isso. Isso foi muito depois, foi depois dos meus anos. Não tem interesse, vai te sentar. Isso foi muito depois, foi depois dos meus anos, filho. Porque este homem que está aqui, toda a vida foi um porco comigo, nunca me respeitou. Eu assim que vim do hospital, ele chamava-me de gorda. Chamava-me de papota. Porque não é que de repente eles revelam à nação tudo o que faltava revelar. Bernardino e Tiago exaltaram-se ainda mais ontem à noite e apesar da roupa já estar devidamente engomada, voltaram a pô-la no tanque. Ora veja. Esta é a voz. Hoje é um filme. Hoje quero saber como decidiam se tivessem que fazer escolhas. Quem quer ser o primeiro a vir ao centro fazer uma escolha difícil? Eu vou, pá. Venha lá, Bernardina. Tenho para si uma boa escolha. Bernardina. Diga a voz. A quem é que dava a vitória deste desafio? Quem é que expulsava do desafio? E com quem é que passava uma semana no quarto secreto? Ai, chamei. Olha, dava a vitória ao Daniel. Pronto, porque já tiveste a conversa com a Liliana, se não for eu a ganhar, gostava que fosse um deles. O Tiago expulsava e a Luís passava uma noite comigo uma semana no quarto secreto. E porquê é que expulsava o Tiago? Porque não queria ir com ele para o quarto secreto. Era um rei mesmo. E não lhe dava a vitória? Não. Liliana, Daniel ou Bernardina? Passava uma semana no quarto secreto com o Daniel a ensinar-lhe umas coisinhas. Sim, expulsava a Liliana e dava a vitória a Bernardina. E este ano, senhor filho. Porquê é que expulsava a Liliana? É uma pessoa que sinto que me enganou. Desiludiu-me. A sua escolha pode ser entre a Liliana, a Bernardina e o Daniel. A tal vitória claramente daria a Bernardina porque eu estou a lutar aqui pelo bem comum. Não estou a ver mais nada à frente a não ser isso. Não estou aqui a pensar em raiva ou em ódio. Dormi para o quarto secreto. Com todo o respeito que eu tenho por ti, levaria-te a ti, porque estou-te a gostar de conhecer. Quem é o tatie? O Daniel. Ah. A Liliana, pá, expulsava-te a ti a Liliana. Ah, desculpe. Bernardina, quer comentar-se a escolha do Tiago e explicar ou compará-la com a escolha que a própria Bernardina fez? Que era a inversa. Eu ouvi que era a mim que me escolhia como vencedora e depois só ouvi a parte do, como é óbvio, o resto não consegui perceber. Dava-te o prémio a ti porque sabia que seria benéfico para ti e para a pessoa, neste caso o nosso filho, porque não estou aqui a pensar em ódios nem em raivas, que eu acho que é o que tu estás a fazer e não estás a ser sincera quando vieste ser que não davas o prémio a mim. Só isso, só por comentar isso. A meu ver, a meus olhos é mentira. Ele já cá esteve no Luta pelo Poder, disse-me que vinha pelo nosso filho. Saiu do Luta pelo Poder, foi na vida dele, com o dinheiro que ganhou aqui à semana, porque nós estamos aqui, estamos a ganhar a semana. O filho não viu desse dinheiro, ele agora diz que está aqui com o mesmo objetivo. Duvido, daí não queria que ele... não queria, não. E entre a escolha, não é porque eu tinha uma escolha a fazer, acabei por escolher o Daniel, porque seria mais bem investido se calhar aqui da parte deles. Do que ir ali à frente. Do que no teu próprio filho. E de dizer... Hã? Não percebi. Já se interromperes? Estou-te a perguntar se o negócio deles é mais importante que o teu filho. É que é assim, se fosse a primeira vez que eu estivesse a passar por isto, mas não é. Daí, ter dito que lhe dava a eles. Agora, e entre mim e o Daniel, claro que é óbvio que eu quero levá-lo eu. Porque aí sim, realmente é para o que tu estás a dizer. É para o nosso filho. Agora tu o levás, se for como de outra vez, não, não é para o nosso filho. Aí a questão então é essa. Se eu o levar não é para ele. Fazer o que fizeste... Deixa esse ódio e essa raiva de lado e concentra-te no que tens a concentrar. Não, sim tenho ódio e raiva de ti, por me andares a jurar durante nove meses que este é o melhor pai do mundo, que não ias ser como o teu pai e ainda consegues ser pior. Tu também sempre juraste que não me bateste e bateste. Sim, e queres que eu te diga porquê? Pois é, então cala-te. Até eu vou dizer para o que ano.